o que a gente mais gostou foi o branco o branco e o rosê um é bom e o outro é ótimo nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês os principais atrativos aqui de San Rafael em Mendonça, na Argentina nós somos o carro de viagem eu sou o Thiago eu sou a Michele e junto com a nossa cachorra Nina estamos viajando pela América do Sul e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto